E no compasso do tambor ela me chama O baile tá um fervio e ela tá em chama E vem descendo, me enlouquecendo Me provocando e essa garota tá querendo Mas que delícia, quando ela quita Vem rebolando e com a boquinha me instiga Ela é fantástica, maravilhosa A noite é uma criança, mas a festa é nossa Vem comigo, eu vou te levar ao céu Te fazer delirar, num quarto de motel E pétalas de rosas espalhadas sobre a cama Você faz um strip pra mim na pista de dança Vem comigo, eu vou te levar ao céu Te fazer delirar, num quarto de motel E pétalas de rosas espalhadas sobre a cama Você faz um strip pra mim na pista de dança E no compasso do tambor ela me chama O baile tá um fervio e ela tá em chamas E vem descendo, me enlouquecendo Me provocando e essa garota tá querendo Mas que delícia, quando ela quita Vem rebolando e com a boquinha me instiga Ela é fantástica, maravilhosa A noite é uma criança, mas a festa é nossa Vem comigo, eu vou te levar ao céu Te fazer delirar, num quarto de motel E pétalas de rosas espalhadas sobre a cama Você faz um strip pra mim na pista de dança Vem comigo, eu vou te levar ao céu Te fazer delirar, num quarto de motel E pétalas de rosas espalhadas sobre a cama Você faz um strip pra mim na pista de dança E pétalas de rosas espalhadas sobre a cama 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 Mas que delícia, quando ela quita Vem rebolando e com a boquinha me instiga Ela é fantástica, maravilhosa